Aê, sou o Gano Mudano e a receita de hoje vai ser PUTIN. Três ovos, leite condensado e leite. O Tato de MLs de leite está aparecendo aqui na tela. E parte os três no liquidificador. Aê, sou, achar o PUTIN. Esse tanto que está aparecendo na tela. E colocado na geladeira. Esse tanto também que está aparecendo aqui na tela. AQUA COSOFA. Essa é a receita original. Receita original que eu falei é receita minha. Muito bom. Vou deixar essa receita que eu falei nesse vídeo. Essa é a minha receita. A minha receita eu só adaptei a receita que eu fiz na internet. A minha receita fica um PUTIN. Muito mole para esse chinatinho. Muito bom. Eu recomendo vocês fazer. Não é só porque é a receita minha. É porque fica o PUTIN. Não é só porque cost Jonathan vai se botar. E aí